EU VOU ACESSAR A INTERNET! E EU VOU LER UM LIVRO! JG Dublagens tem orgulho de dublar Uma criação original do canal Tonsca Curtas animadas Oiê cara! Mas por que você me bateu? Eu não vou esperar pra comer esse sanduíche Sim você pode É eu acho que eu posso Ô Joey você comeu meu sanduíche? Eu sou o seu sanduíche Alguém me acha que está sendo assaltada Eu te salvo! Pois eu sou o Capitão Árvore! Morra batata! Eu te fiz uma torta! Qual o sabor dela? Sabor torta! Eu gosto de cantar! Eu gosto de dançar! Eu gosto de trens! Morra batata! Hoje não! A gente já chegou! Ah, sim! Eva! Ah, droga! Um, dois, três, vai filhão! Haha! Disseram que a Geralda nunca aprenderia a dirigir! Não! Não geralda.... Não! Segura isso aqui! Valeu! Ah! Ar Fernando, o que você está fazendo?! Por que você está fazendo isso?! Hahaha! Eu não sei ler! Guerra de gatos! Não, espere! Eu sou alérgico a coisas fofas! Cara, para! Para de bater nele! Por que você tá... Meu Deus, salada! Não! Olá, bombaruga! Olá! E aí, cara, bora jogar videogame? Não, cara, você fica bravo! Não fico, não! Ah, tá bom! Ai, ai, cara, você nunca fica sem bolinhos! Não, porque eu trabalhei na fábrica de bolinhos! Ae, quem estacionou o carro? No meu sanduíche! Fui eu! Morra, batata! Eu gosto de trens! Oh, não, 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 não! Isso é um assalto! Mamãe! Olha, é uma tartaruga! Olá! Tá desenhando o que, filha? Desenhando o urso! Olha o aviãozinho! Oh, não! Eu não vou pisar em você! Olá! Oh, garoto, você não pode brincar aqui! Você não manda em mim, velhote! Eu quero ser uma torta! Billy, não! Belo chapéu! Valeu! Pena que você é um otário! Bom, eu roubei a sua cara! Querido, você gostou dos meus sapatos novos? Meu bem, você é uma poltrona! Eu posso sonhar, Harold! Tem que me ajudar, cara! Minha gravata é do mal! Eu quero acabar comigo! Tenha piedade! Alô! 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 Ou não! Oh, um cachorrinho! Cuidado, querida! Ele tem uma faca! Ah, não, não! Não tenho, não! E aí, ganhou o quê de aniversário? Eu ganhei velhice! Isso foi estranho! Oi, Joey! Você quer um bolinho? Não quero, não! Obrigado! Mas eu quero morrer! Bom dia, parquímetro! E aí? Ei, Bobby! Toca aquela que você quer da escada! Toca sim, Johnny! Incrível! Senhor, parece que você tem um caso sério de... Voz de bebê! Eu vou dar um soco nessa sua cara! Mas é dia do contra! Ah, não! Não! Será que meu pônei consegue voar? E aí, mano, bora resolver isso lá fora? Bora! Nossa, a noite tá linda! Hora do show! Ah, eu tô cheio! Tem espaço pra um bolinho? Não! Por que você não me mata? Feliz aniversário! É um menino! E agora? Patos! Eu ia falar a mesma coisa! Sério? Claro! Incrível, né? Nós estamos tão bem! Eu gosto de trens! Você não cansa de ser aleatório? Nem eu! Eu vou socar a sua cara! Na cara! Não! Bem-vindos ao curso de ficar em pé! Reprovado! Senhor, você não tem licença pra isso! Nunca me pegará vivo! E aí, quer uma banana? Meu Deus! O que tá acontecendo? Quem tem o bolinho? Você foi adaptado! Seus danados! Sai da minha casinha! Toc Toc Toc! Quem é? Um espelho! Eu sou solitário! A Suzy pode sair pra brincar? Claro! Pai! Sou insumiada! Oi insumiada! Eu sou seu pai! Por que você me deu esse nome? Toc Toc! Quem bate? A porta! Ei! Você sabia que cenouras fazem bem pros seus olhos? Mentiu pra mim! E agora, a coisa mais engraçada que você já viu! De muito, muito longe! Fui escalado por um filme do Michael Bay! Incrível! He's a magical pony flying to the sky on a magical train Mete bala! Alguém aqui é um médico! Eu sou! Ha! Você é um nerd! Ei! Que horas são? É hora de bolinho! Na verdade são 12h30! Alguém me mata agora! Uh! Uma borboleta! Querida, não! Uiii! Agora ela é minha, John! Você tem fome? Não! Eu tenho problema! Quer um pedaço de mim? Sim! Bom, então toma aí! Valeu! Quem quer brincar de polícia ladrão? Eu! 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 Eu sou um anão gigante Você viu um bebê? Não, acho que ele tá lá fora Tolinha Ok, acerte a maçã Ei, que horas são? É hora da medicação Ah, bem melhor Venha Suzy, venha Suzy E aí, eu não sou qualquer garota Eu tenho braços de cobra E aí, pessoal Larry, isso é uma intervenção Você precisa parar de quebrar o pescoço das pessoas Do que você tá falando? Larry Que? Larry Amei isso Meu namorado diz que eu sou a garota mais linda do mundo Hum, meu namorado diz também Só pode haver uma Doutor, tenho medo de contar histórias E quando isso começou? Bom Sinto muito, Jim Mas terei de soltá-lo Não, por favor Naaaaaaaaaaaaaaam Aquele é você? Sim. Oi. Olá. Hey. Lá vem aquele cara, tren genero. Eu gosto de trens Ele, ele, eu somo velha, eu disse ele, ele. Só umbo velha. Sabe o que eu odeio? Homicídio Infantil. Ah não, olha um vindo aí! Ei, eu vô te pegar. Fimi 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 Está um dia incrível para andar e sorrir e se eu parar de cantar eu irei explodir. Ei, Steven. O que você fez? Ah, qual o seu nome? Seu nome é David. Olá, eu sou o David. E aí, mano, gostou do meu cachorro? Ah, que fofinho, mas... Não tem nenhum cachorro aí. Aca, aca, sou uma vaca. Aca, aca, sou uma vaca. Não! Eu quero sorvete! Qual a palavra mágica? Oh, eles crescem tão rápido. Crescem? Olá, eu acabei de nascer. Eu te sentencio ao Jess. Nãaaaaaam! Aí, puxa o meu dedo. Oh, qual é, meninos não choram. Senhor, este carro é seu? Não, ele é seu. Opa neném, tudo bem aí? Tô bem sim, Jerry, valeu! O que é isso na sua orelha? Um aparelho de surdez Quê? Não se preocupe, eu sou um doutor Em psicologia E como você se sente? E agora, o prêmio de melhor sarcasmo vai para esse cara Oh, uau, muito obrigado Moça, eu tenho que pagar pela comida Não Então o que? Você é um homem ou um rato? Crianças, quem quer biscoito? Eu quero biscoito, eu quero biscoito, eu quero biscoito, eu quero biscoito, eu quero biscoito Eu gosto de trens Você disse que dessa vez seria diferente Eu tentei, Bulba Salve, eu juro Bom, você não fez o suficiente Senhor, sim, senhor Senhor, posso te chamar de Hillary? Não se preocupe, bom Mais vem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma